Namastê a todos, sejam muito bem-vindos ao Quântico e Desperte. O seu despertar começa aqui. Esse é um vídeo que se dirige, em primeiro lugar, a quem está aqui, que me acompanha, que acabou de chegar na Quântico e Desperte, que já está desde o começo, que já está há um tempinho acompanhando o nosso trabalho. Eu relutei muito em vir aqui falar sobre isso, mas eu acho importante e a minha intuição me diz para falar. Quando terminar o vídeo, eu peço que fiquem até o final, para que vejam, de fato, não era necessário fazer isso. Porque eu sei que as pessoas que me conhecem e acompanham o meu trabalho sabem da fidedignidade do serviço que eu presto, junto a uma equipe imensa de pessoas que compartilham com este canal. Mas antes de existir a Quântico e Desperte, existe a Paula Cabral, que sim, é formada em psicologia, tem pós-graduação em desenvolvimento humano, tem mestrado em docência e gestão, entre outros, que eu vou colocar aqui no final, que não era necessário mais, neste mundo de quinta dimensão que a gente já vive, que a gente já vibra, postar nada disso para justificar. Mas em nome da fidedignidade deste canal, dos seguidores deste canal, e em nome dos meus alunos, que com certeza sabem dos meus títulos, de tudo que eu investi em conhecimento e invisto até hoje, e sempre digo, conhecimento é luz. Você quer sair da sombra? Invista em conhecimento. Faça isso, porque é só isso que te tira das sombras. Tem uma turma de não síncronos, atacando diversos youtubers, e com certeza, como a Quântico e Desperte está crescendo e expandindo, acabou por espirrar aí essa lama também em nós. Então, vou deixar uma coisa clara para estes irmãos que estão perdidos, e que seguem estes que estão mais perdidos ainda. Cuidado. Cuidado, porque existe uma lei universal, que quem está aqui já estudou comigo, que se chama uma lei de ação e reação. E tudo que a gente faz reverbera no universo. Não tem como a gente prosperar, ascensionar, ter sucesso na vida, se perseguimos os outros com a desculpa que estamos agindo em nome do Cristo, que estamos agindo em nome da verdade. Isso é antigo, meus amados. Muito antes, no começo dos tempos, estes seres já faziam isso, e disseminavam a humanidade. Então, cuidado com o que vocês se alimentam aqui na internet. Cuidado, porque o planeta já vibra em quinta dimensão, e não há mais espaço para este tipo de seres aqui. Todos já estão sendo encaminhados a orbes que vibram no ódio, na calúnia, na difamação. Tudo tem uma consequência. Tanto aqui no planeta, como no universo. Então, vou deixar seguir todos os meus diplomas, porque creio que é necessário para algumas pessoas acessarem isso, e dizer uma coisa, a quântica que desperte, ela é protegida e blindada, espiritualmente falando, está sendo governado este canal por pai e mãe Miká. Também temos proteção aqui em solo, com advogados que estão estudando todo este caso, para tomar a melhor decisão possível. Eu saí de muitos grupos, a pedido destes advogados, para que tudo possa ocorrer de uma forma que eu também fique mais blindada. Porque o objetivo é fazer com que nós, trabalhadores da luz, parem de despertar as pessoas. Esse é o objetivo, que não será conseguido, porque nós vamos continuar o nosso trabalho. E antes de julgarmos as pessoas, devemos parar e pensar que também vamos ser julgados, com a mesma intensidade que estamos julgando. E na verdade, falando mentiras. Muitas mentiras. Não é sobre mim apenas, é diversas pessoas. Então, eu venho aqui deixar tudo claro, fazer essa nota de esclarecimento, porque muitos seguidores, muitas pessoas estão me mandando mensagens. Não fiquem dando audiência para isso. Enviem, sim, este vídeo para que as pessoas comecem a entender que os não síncronos estão vindo totalmente mascarados com a desculpa. Estão vindo desmascarar e trazer a verdade. Não é verdade. E que tudo o que eles estão falando terá que ser provado. E nós sabemos que a verdade, nada mais que a verdade, sempre prevalece. E a calúnia e a difamação, ela é um crime no planeta e no universo. Não importa em que país você se encontra. Não era um vídeo que eu queria fazer, mas era um vídeo que eu tinha que fazer o meu pronunciamento aqui. E para aqueles não síncronos que estiverem me assistindo e que agradeço, porque vocês fazem uma divulgação do meu trabalho, vocês acham que estão fazendo o mal, mas não estão. Jamais. Porque o bem sempre vence. E a luz já venceu, meus amados. Saiam deste desespero. Porque não vai adiantar. Então, quero agradecer a todos. Compartilha este vídeo. Sim. Se inscreva aqui no canal. Temos diversos, diversos vídeos, cursos gratuitos. E claro, temos os cursos com troca energética, porque esse é o meu trabalho. É vender cursos que eu estudei para montar e fazer. Para levar a expansão de consciência ao coração de todas as pessoas. E vou continuar investindo em cursos, estudando aqui no Brasil e fora, para trazer o que há de melhor neste planeta. E fora dele, para você. Porque eu vim com esse objetivo na Terra. Então, gratidão, muita paz, amor, e muita luz para você que necessita, meus amores. Gratidão. Namastê. E aí Amém. 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 Amém.